Salve galerinha, aqui me fala é o Wellington, e eu sou o Joel, hoje nós vamos assistir a um vídeo aí que tipo, o Mano aí lançou um rap de Digo vs Haluca, foi não moço, é, One Opinion Man, ah, que é uma referência a One Punch Man, é, deve ser uma música que ele pegou e fez tipo uma paródia, tá ligado assim, deve ser One Punch Man, do Alcabi talvez, mas por que que tá fit Digo? Também não sei, se o Digo vai aparecer e vai cantar? Desastre do Youtube, é o nome da música, o link do vídeo original vai estar na descrição, ela saiu há um dia, eu pensei em colocar no dia que saiu, eu disse não, vou deixar, a referência é essa aqui ó, que da hora, Saitama vs Garou, pô, vai ser luta brada hein, vamos ver que o anime tá bom, esse anime tá bom, é do Sanins Rap, vai lá no canal dele, vai estar na descrição, na moral, dá uma força lá pro moleque, Da hora mano, é da hora ele ter feito isso, então, tá ligado, segue a gente na roxinha pra ajudar na live, segue também a gente no nosso canal de vlogs, logo logo vai sair vídeo lá, fé em Deus hein, e vamos bora ver né, esse, esse som aqui, play, vou tentar fazer uma música sobre esse tema, talvez fique aí, caraca mano, deu certo né, porque virou um anime na vida real ó, mas tá faltando um anime, né, parece, lembrou né, mas tá faltando um anime, né, parece, lembrou né, O que é isso? 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 O que é isso?